Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aí mais uma gameplay de Black Ops 3 É a abertura de Supply Drop Espero que vocês gostem aí do vídeo Volto daqui a pouco Você leva o que você compra Melhor do que a média É melhor do que você É, isso mesmo, você me ouviu Pessoal, chegamos ao final aí de mais uma gameplay É, nessa abertura aí de Supply Drop no Black Ops 3 Nós conseguimos tirar uma coronha lendária E por enquanto é isso, né pessoal Como o pacote é pacote comum A gente não esperava muita coisa aí nesse pacote Tá de bom tamanho aí a coronha lendária Bom, eu aguardo vocês aí no próximo vídeo Vou pedir pra vocês Se inscreva lá no canal do parceiro Que é o Ozzy Luan Menino joga muito Se inscreva aí no meu canal Deixe seu like Ative o sininho aí pra não perder nenhuma partida nossa Deixe seu comentário E aguardo vocês aí no próximo vídeo Um abraço